Enquanto eu queria menos atenção da minha chefe, a Tônia queria mais atenção dos meninos. Tchau, tchau. Vou levar minhas cuecas agora. Oi, Tônia. Os meninos sempre prestam atenção em você assim? Só às vezes. Você me acha bonita? Não! Não é isso, Tônia. Os meninos não prestam atenção em mim só porque eu sou bonita. É porque eu tô usando sutiã. Sutiã? É. É por isso que olham pra você? Oi, Tasha. Tudo bem? Oi, Robert. Tá passando o quê aqui? Enquanto isso, a Tônia também precisava de lenços pra usar seu primeiro sutiã. Pelo que eu percebi, lenços de papel são muito úteis pra terminar e começar relacionamentos. Oi, Tônia. Oi, Tônia. Com só dois minutinhos, a Tônia descobriu que com o sutiã ela não ganhava só atenção, também ganhava favores. Posso pagar teu almoço? Posso fazer seu dever de casa? E também presentes. Voá lá. Vai me dar um carro? Se não gostar, eu posso te dar outro. Me dá só um dia. Mas também as perguntas. Legal esse colar. Onde arrumou? Ah, foi o menino que me deu. Então devolva. É muito jovem pra ganhar presentes de meninos. Não esquenta a cabeça. É só um colar de plástico. Depois é uma pulseira de plástico, um anel de plástico. Eu quero que isso pare no pescoço. Ele disse isso até ela fazer 35 anos. Como é que o Doc está? Não, eu nem vi ele hoje. Ele fechou a loja. Tá deprimido porque a namorada dele foi embora. O quê? Olha, eu acho que o Doc se livrou de uma boa. Ela não passa de uma caça-dote. O que é uma caça-dote? Mulher que fica com um homem mais velho por dinheiro. Mata o velho, mata! Só porque o Doc tem um dinheirinho, não quer dizer que ela seja interesseira. Aliás, qual o problema dela ser mais jovem? É isso que vai dizer pra mim quando eu tiver 60? Vai me largar e fugir com uma perua de 35 anos de idade? Ela deve ter uns 12 anos agora. Sai e compra pra ela um colar de plástico. Das milhares de coisas que meu pai podia ter dito naquele momento, ele escolheu a mais inteligente. Nada! O Doc disse quando vai reabrir. Ele disse que talvez nunca reabra. Me livrei da Stacey, do meu emprego e acabei com a raça do Doc. Muito bonito, imbecil! Tônia! Tônia, você tá aí em cima! Tônia! Tá fazendo o quê? Eu tava te procurando. Tá na hora de ir pra escola. Tá legal. Quando a minha mãe achou o sutiã na gaveta de meias do meu pai, olhou como se tivesse uma mulher ali junto. Tônia! 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 Legenda Adriana Zanotto